E vamos lá, pessoal. Seja bem-vindo à minha série de Balthy Hunter PC. E é o seguinte, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui um combo de Serpente Ball. Pra quem não sabe, o blog vai atualizar. E eles mostraram muita coisa sobre o Serpente Ball, né? Que eles vão mudar bastante, sendo os cliques, os ataques dela também, eu acho que vai mudar bastante, rapaziada. Fora que ela vai ficar muito mais bonita. E eu pensei, por que não a gente pega a Balthy e criar um combo aqui com ela antiga, tá? Depois que ela tiver o rework, eu vou trazer vídeo pra vocês também. E eu vou mostrar pra vocês quanto em Balthy eu tô, rapaziada. A gente tá começando agora com 18,9 milhões de bots. Vamos ver se a gente pega os 19 de hoje ainda com uma Serpente Ball, tá? Eu tô com um combo aqui bem legal e eu acho que vocês vão gostar. Eu vou lá naquele NPC e já já volto com vocês. Eu pensei, rapaziada, em duas variações pro combo, tá? A primeira variação vai ser com o portal. E vai ser basicamente o seguinte. Vocês, tipo, vão usar o portal. Aí vocês vão puxar o inimigo, jogar os dois ataques e pegar com esse daqui, rapaziada. Depois é só vocês fazerem o combo completo. E como vocês podem ver, é hit kill, tá? Só que como eu não sei se esse combo aqui vai funcionar em player, eu acho que funciona, rapaziada. Eu vou mostrar um segundo combo pra vocês que no caso vai ser utilizando a Ice. Talvez eu troque aí no meio do PVP pra Ice. Mas eu gostei tudo daquele primeiro combo que eu acho que eu não vou trocar, rapaziada. Mas com o combo aqui é muito mais simples, ó. Basicamente vocês vão jogar assim, depois esse e pegar com o inimigo e pronto. É bom até pra mobile, rapaziada. Esse combo aqui é bem mais fácil do que o primeiro, né? Pra quem quiser jogar no mobile. Mas a gente vai tá começando com a portal, porque eu gostei muito mais dela. E vai dar pra gente ficar escondido, né, rapaziada? O que torna esse combo muito mais OP. Principalmente por causa disso aqui, rapaziada. E as caras pra você aí, por favor, cara. Se inscreve aí, deixa o like, compartilha comigo e comenta alguma coisa. Agora bora pro seu repúblico pegar bastante balde. Aí, rapaziada. Eu acho que eu me meti em um lugar muito errado aqui. O cara tá de V4 e pra piorar ainda é fiche. Ok. O que eu vou fazer com esse cara? Eu acho que eu vou PVP contra ele, mas a chance de eu perder pra ele é muito alta, rapaziada. Ó, vamos esperar ele aqui, ó. O problema é que com essa raça aí, é muito difícil levar ele, né? Apesar que ele tá usando um combo bem parecido com o meu, rapaziada. Ó, se vocês perceberem bem, o combo é bem parecido. A única diferença é que ao invés do God de uma, ele usa... Ai, calma, deixa eu me esconder aqui. Ele usa o Sanguine Art, né? E também o carro da raça dele que é um pouco diferente da minha. Mas sei lá, talvez eu consiga, hein, rapaziada? O que é que eu faço aqui? Não tem muito o que eu fazer, né? Talvez dá clique nele. Boa! E agora sim, ativa a minha raça, rapaziada. Pronto. Vamos ver quem é melhor agora. Cara, ele tem um sério de um problema comigo, rapaziada. Ai, tem não. Era brincadeira, cara. Era brincadeira. Que bem que tem sim, rapaziada. Olha isso daqui, cara. Nossa, a minha raça é muito OP. Meu Deus do céu, cara. GG, rapaziada. Se não fosse a minha raça, provavelmente eu teria ido de F, sabia? Mas essa raça minha é muito boa, meu Deus. E, rapaziada, o cara tá voltando. Uma coisa que eu queria que vocês me falassem aí, rapaziada. É como é que vai muito rápido pra frente. Ah, se eu apertar no Q, ele vai muito rápido pra frente, né? E se eu só, tipo, só no espaço, eu consigo ficar flutuando assim, rapaziada. Que da hora, cara. Será que eu posso ir junto aqui com ele? Ué, escondeu, cara? Atacou e se escondeu, rapaziada. Não é possível. Olha aí, ó. Eita. Calma. Será que ele vai querer vir pra cima? Vamos ver se ele vai querer vir pra cima, rapaziada. Eu queria tirar minha raça pra ser justo, né? Calma aí, cara. Deixa eu tirar minha raça aqui. O cara só sabe jogar de V4, rapaziada. Meu Deus. Olha isso. O cara só sabe jogar de V4. Eita, calma. Ok, boa. Assim não dá, não. Como é que eu vou jogar pra um cara assim, rapaziada? O cara só sabe usar V4. Ai, ai. Meu Deus do céu. Assim é complicado, rapaziada. Será que vou V4 de novo? Ah, não. Acho que foi outra pessoa, hein? Ok. Será que ele é muito rápido? Olha isso. Cadê? Agora é a minha, né? Vamos lá. Vambora, rapaziada. Agora é a minha, V4. Boa. Dá aquele danozinho, rapaziada. Ele me deu muito dano. Olha lá. Se escondeu. Cadê ele? Cadê? Olha, voltou. Boa. Beleza, rapaziada. Boa. Essa aqui foi linda, rapaziada. Você é louco. E aí, rapaziada? O cara ficou me chamando de ruim, não sei lá o que. É um gringo, tá? Mas ele tá começando a chorar, rapaziada. Que isso? Eu fiquei chamando ele de easy também. Pra ver se ele ia PVP. E realmente ele veio PVP contra mim. Calma. Ai. Nossa senhora. Calma aí que eu errei, rapaziada. Ele também se escondeu, né? Não tinha muito o que eu fazer. O problema é que eu vou pegar ele no combo e ele vai conseguir escapar, né, rapaziada? O que é que eu faço? O que é que eu vou fazer? Simplesmente o cara vai conseguir escapar. É pegar no combo. Boa. O problema é que eu não consegui fazer isso daqui. Ok. Ó. O problema é que esse estilo de luta também dele é muito OP, rapaziada. Esse como o meu poderia usar o... Ai, ó. Calma aí. Deixa eu só dar um danozinho nele aqui, rapaziada. Pronto. Ih, ele tava sem... Ele tava sem, rapaziada. Tá, rapaziada. Calma aí. Eu tô com o negócio errado, por isso que eu tô errando. Ah, aí, ó. Agora sim, rapaziada. Eu tô com o lugar certinho aqui. Dá pra gente pegar ele aqui de F, ó. Vem cá. Calma. Boa, rapaziada. Pegamos. Ah, infelizmente ele conseguiu, rapaziada. Usar o ataque dele, meu Deus. Vou me esconder aqui, ó. Tentar pegar. Beleza? Será que eu consegui pegar? Uh, GG, rapaziada. Boa. Agora você não vai me chamar de ruim, mas nunca. Vamos ver o que ele vai falar, rapaziada. Calma aí, ó. Ó, ó. Vamos ver qual vai ser o que ele vai falar. Quitou. O cara quitou, rapaziada. Não é possível, cara. Meu Deus. Mas vamos pegar essa fruta aqui, rapaziada. Porque hoje hoje tá precisando de fruta, né? Eu nem sei onde é. Normalmente eu sou muito ruim pra achar esse tipo de fruta. Meu Deus do céu. É por isso que eu nem caço mais. Que é muito complicado pra mim achar. Ó, se bem que parece que tá próximo daqui, né? Eu acho que tá ali, rapaziada. Vamos rezar pra que esteja, tá? Vamos lá pra Guri Tree. É realmente aqui. O Jojo estava certo. É ali, né? Pruta é boa? Pruta é boa? Hum, é ghost, né? Revive, eu acho. Aí, rapaziada. Tem uma guerrinha aqui. Calma aí. Esse Kitsune não pode pegar minha kill. Ah, o Kitsune pegou minha kill, rapaziada. Esse Kitsune tem balte? Ele tem, rapaziada? É, ué. Ele tem. Vamos tentar pegar ele aqui. Já que a gente consegue pegar ele? Ah, com esse lag aqui é complicado também, rapaziada. Olha isso. E o cara ainda corre muito, olha. Nossa, que velocidade, Júnior. Mas eu não corri, na verdade, tá? Pegar aqui. Ah! Boa, rapaziada. Ih, mano. Que isso, cara? O cara é muito rápido, rapaziada. Boa, pegamos. Não, mano. O cara vai pegar minha kill. Não, rapaziada. Calma. Calma. Cadê? Ele já levou, não foi? Ah, rapaziada. Poxa. Não, ele tá ali, ó. Calma. Temos que ir atrás dele, rapaziada. Boa, rapaziada. GG. Ah, mas não é possível que esse Buda toda hora vem papar minha kill. Eu já levei esse cara umas duas vezes, rapaziada. Calma aí. O que vai me arrasar aqui pra ser mais rápido? Vai. Vem cá. Pronto, pegamos. Boa. Tá sentindo dano, rapaziada. É melhor levar ele no clique, tá? Se eu for tentar levar ele sem clique, rapaziada, é mais difícil. Calma aí. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Boa. GG, rapaziada. Como eu falei pra vocês, né? Eu já tinha levado aquele cara. Agora esse aqui, ele vai ter que me dar o bote dele de novo, tá? Cadê ele? Tentar pegar ele aqui, rapaziada. Ele vai querer vir pra cá, pra cima, será? Boa, rapaziada. GG. Pegamos dois baltezinhos, né? Infelizmente, o Buda papou. Era pra nós estar com bem mais skill, rapaziada. Será que ele vai querer vir de novo? Vai nada, rapaziada. Esse cara só atrapalha. Aí, rapaziada, encontramos um PVPzinho aqui. Vai pra onde já? Ele acabou de me atacar e tá querendo correr, rapaziada. E o Pega, ele consegue, tá? Ele consegue muito, rapaziada. Ah, não. Olha o mostrado desse cara. Boa. Pegamos. Tentar jogar ele pra cima. Aí ele vai pra baixo, rapaziada. Vai cair na água. Não, ele não caiu. Poxa. Se tivesse caído, rapaziada, ele teria de F fácil. Esse cara tá correndo muito. Mas o bom, rapaziada, é que essa build minha, ela é muito da hora de jogar. Ele vai cair lá embaixo? Será que ele vai cair dentro da água? Não. Não caiu, rapaziada. A gente vai conseguir pegar ele, rapaziada. Você calma, hein. Boa, pegamos. Ele vai cair dentro da água, será? Ele me pegou também. Me jogou pra longe, inclusive, rapaziada. Ele tá querendo vir pra cá. Não entendi por que ele quer vir pra cá, não. Tem que vir a PVP comigo, cara. Eu preciso do balto dele, rapaziada. Eu já tô precisando de balto. A gente não pegou ainda os 19 milhões de balto. Então, o balto dele vai me ajudar muito. Aí, boa, rapaziada. GG. Aí, ó. E nós não pegamos ainda, rapaziada. A gente precisa de muito mais balto. E tá muito complicado de achar PVP. Por isso que eu tô correndo atrás desses carinha aqui pra ver se eu levo. Mas ele me atacou ali, inclusive, tá? Então, foi justo. Olha isso, rapaziada. Olha. Olha esse cara aqui. Não vai pra lá, não. Ele vai te levar de F. Meu Deus. Calma aí, rapaziada. Deixa eu ver se eu consigo levar ele de F aqui. É esse cara aqui. Ih, meu Deus do céu. Daqui eu vim parar. Que isso, rapaziada? Não é possível. Eu só sei por ser a Castle. Aí, daqui não vai pra lá, né? Mas eu acho que ele já levou o outro cara de F. Não, ele aqui, ó. Tenta pegar ele, rapaziada. Ele tem muito balto, tá? Esse cara aqui tem uns 40... Não. 14 milhões, no caso, né? Por que eu tô falando 40? Meu Deus do céu. Tá, ok. Vou ficar no ar, porque senão esse cara vai querer fazer o que eu tô pensando. O negócio tá todo errado, rapaziada. Eu preciso trocar esse negócio. Calma aí. Pronto. Vamos trocar aqui. Eu acho que não tem o que ele fazer. O que ele vai fazer? Ele não consegue ruxar? Eita. Boa. De novo, tava sem o ataque. Mas ok, foi bom que pelo menos, rapaziada, ele coisou a raça dele, né? Vou pegar com esse daqui e ver se consigo pegar. Oh, louco. Ele tá travando tudo aqui. Boa, pegamos, rapaziada. Ai, ele ativou o hack. Vocês viram? Não vou ruxar, não vou ruxar, não vou ruxar, não vou ruxar. Puxei. Eita, quase com o PDF, tá? Meu Deus do céu, rapaziada. Vou correr um pouquinho aqui. Ué, vai cair? Boa, já tomou um danozinho, rapaziada. Boa. Ó, ele já ativou a raça dele. Vou tentar pegar ele aqui. Nossa, eu tô errando tudo, rapaziada. Nossa senhora. Como é que eu tô errando tudo? Não é possível que tu fez isso. Não é possível. Tá, ok. Já que ele ativou, não vai ter um sério de um problema aqui pra ir contra ele, rapaziada. Boa, vamos pegar ele aqui. Não é possível, cara. Agora complicou, rapaziada. Como é que não vai levar esse cara de F? Nunca que eu vou conseguir levar esse cara de F. Não, e se ele me pegar também já era, né, rapaziada? Ah, ele vai levar pra água. Que cara inteligente, rapaziada. Esse cara, ele é muito inteligente. Meu Deus do céu. Aqui eu posso ativar minha raça. Boa, agora já era pra ele. Não tem o que ele fazer, rapaziada. GG. Boa. Aí eu falei pra vocês, ele tinha muito balde. Mas não sei por que ele tava correndo. Dá pra tirar um PVP mano a mano, rapaziada. Mas boa, pelo menos a gente pegou bastante balde dele. Aí, rapaziada. Encontramos aquele PVPzinho, então só bora. O que ele vai tentar fazer, será? Boa. Ok, o cara joga bem, rapaziada. O cara joga bem, ó. Vou me esconder aqui. Eita, laguei. Ah, mano. Aqui é sacanagem comigo, rapaziada. Toda hora esse negócio lagando. Deixa eu ver se meus ataques já voltaram. Pra gente ruxar nele, rapaziada. E o cara é bom, o cara é bom. O cara é bom. Conseguiu puxar, mas não conseguiu fazer o combo. Boa. Parabéns, hein. É, é. Calma, rapaziada. Deixa eu só correr um pouquinho aqui. Eu não posso ficar próximo dele. Se eu ficar... F, Jojo. Ainda bem que eu esconder isso. Se não eu teria de F aqui. Vem cá. Eu tô indo, cara. Eu quero correndo, rapaziada. Isso aqui é muito engraçado. Ah. O negócio pegou em mim, rapaziada. E tá lagando. Por quê? Que isso? Eu vou ter que apagar o jogo e instalar de novo, rapaziada. Porque não é possível. Que esteja travando o meu PC isso daqui. Boa. Peguei não sei como, mas eu peguei. Pegamos. Boa, rapaziada. Vamos ver se a gente consegue levar ele. Hum, era pra ter jogado outro ataque primeiro. Se eu tivesse jogado, eu teria de F. Certeza. Tá pegando aqui, ó. Boa, pegamos, rapaziada. Tentar jogar com esse daqui. Eu tava sem o ataque. Quando eu percebi, já era tarde. Eita. Errei. Meu Deus do céu. O cara vai pegar, rapaziada. O cara pegou. O cara pegou. Fui de F. Boa, rapaziada. Será que é GG? GG. Nossa, o pior que eu quase fui de F. Vocês viram? Minha vida ficou bem baixa. Aí, rapaziada. Encontramos aquele PVPzinho. Só bora. Hum, já caí na ataque do cara. E calma aí que eu tô com os negócios errados, rapaziada. Deixa eu trocar aqui rapidão. Pronto. Tudo trocaduzinho. Tudo certo pra nós fazer os ataques. Ah, meu Deus do céu. Esse cara tá muito rápido, rapaziada. Deve ser Mink. Certeza. Eu preciso de uma Mink. Meu Deus do céu. Boa, pega. Não, não pegamos, infelizmente. Vou nadar uns cliques nele aqui, rapaziada. Ô, eu acho que é mó difícil acertar esses cliques aqui. Eu espero que depois da atualização eles coloquem um clique melhorzinho pra ela. Eu vi lá que ele ia ficar o clique mais... Eita, calma aí que o cara pegou aqui, ó. Pegar aqui, rapaziada. Boa. GG. Vamos, rapaziada. Vamos mais aquele PVPzinho. Só pegar ele? Opa. Ah, mas tem pegado, rapaziada. Eu não vi. Ih, rapaz. A build do cara é boa, rapaziada. Calma aí. Fechou. Ih. É só que eu desviei, rapaziada. Porque senão eu tenho GF, tá? Ah, mentira que eu tô errando. Calma aí. Eu tô com hack? Tô, tô com hack, rapaziada. Tem que tomar bastante cuidado aqui agora, tá? Boa. Não posso cair naquele ataque dele. E ficar esperto com o V. Se ele acertar o V, já era pra mim. Hum... O cara começou. Eu só tenho que pegar ele de uma vez, rapaziada. Ou não. Nem quis pegar o cara. Meu Deus. Mas o pior é que ele tá bastante meado aqui, tá? Eita. Beleza. Boa. É. Nossa, rapaziada. Se aquilo ali pega, rapaz. Ah. Eu tô lagado, rapaziada. Que isso? Eu peguei, tá? Eu peguei, tá, rapaziada? Boa. Nossa, ele tá muito meado. Mas eu tô lagado e ele também tá lagado, né? Infelizmente. Que tá muito lagadaço. Vem cá. Boa, rapaziada. GG. Jogou bem. Aí, rapaziada. Como vocês viram, foi muito da hora tá caçando com essa build aqui. E como vocês podem ver, peguei os 19 milhões como meta desse vídeo, tá? Mas é isso, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo. Falou e fui. Tchau.